Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! Pro Brasil se desenvolver, é preciso qualificação profissional. Por isso, promovi um debate entre estudantes, universidades e empresários. E fui relatora da nova lei dos estágios, que trouxe direitos aos estagiários. Com atitude, vamos criar mais oportunidades. Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.